E aí 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 Já tá vindo para mim vamos ver quem é E aí E aí É o Ghostface Hum Ah E aí 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 Eu tô fazendo O da Capela E aí 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 Então Tá perto do Adriale ou não? Tá tá É, eu vou conseguir terminar esse daqui. Nossa, eu tô do lado, nossa, vai me amentar, ah, eu tô esperando ele te pegar porque eu tô com a lanterna, vai se curando porque eu tô aqui do lado. Eu tô com a lanterna, não é? Peraí que ele tá voltando, eu vou fazer esse totem enquanto isso. Ah, ele tá olhando pra gente, ai que susto, que susto. Arrasou. Eu tô na capela. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Não. Cadê ele? Não estou vendo. Vamos ficar aqui mais um canto. Peraí que eu tenho que dar a volta. Não, ele não está aqui não. Eu estou vendo. Não está aqui. Estávamos. Não está aqui. 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 Não está aqui.